Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. E chegamos ao final da série Desafio do Dinheiro na Nossa Vida. Você gostou? Eu espero que eu tenha conseguido trazer para você um pouquinho da conexão com a abundância do nosso universo e essa vibração, assim, de trazer para a nossa vida tudo o que há de bom. E se esse Desafio do Dinheiro ainda existe na sua vida, que ele seja para te impulsionar a se conectar com o poder da manifestação de tudo o que é bom que já existe dentro de você. E para finalizar, eu tenho um presente para você, que é uma meditação. Eu vou guiar para você uma meditação que eu chamo aqui da Meditação da Abundância, para a gente se conectar com a abundância do universo. Então, procure aí, na sua casa, um lugar para você se sentar, que você esteja confortável, relaxe seus ombros, posicione-se, ponha as mãos sobre as coxas, feche os olhos e se prepara para a meditação. E antes da meditação, já dá um gostei aqui no vídeo para mim. E depois da meditação, volta aqui e deixe para mim o seu comentário. Como é que foi para você acompanhar esse mês o Desafio do Dinheiro na sua vida? O que você aprendeu? Será que você foi capaz de já transformar alguma coisa? Sentiu alguma coisa diferente? Conta para mim. E já vou deixando aqui a minha despedida desta série, te avisando que nos próximos vídeos tem coisa boa também. Bem, eu fiz este ano um retiro online chamado Retiro Sentir-se Bem, que tem muito a ver com essa série aqui. E a gente separou aí os melhores momentos do retiro, que eu vou transmitir nos próximos vídeos que vêm por aí. Então, fica ligado no canal Ser Felicidade, que tem muita coisa vindo por aí. Hora da meditação e eu já vou dando o meu tchau. Um beijinho. Sinta bem os seus isquios no assento, sua bacia pélvica bem apoiada. Mantenha a coluna ereta sem forçar. Relaxe os ombros. Apoie suas mãos sobre as coxas ou joelhos. Relaxe a cabeça. Acalme o seu olhar. E lentamente vá tirando sua atenção de qualquer coisa fora, conduzindo sua atenção para dentro de você. Feche os olhos. Coloque sua atenção na respiração, percebendo o ar passando por suas narinas. Perceba seus pulmões inflando conforme o ar entra e contraindo conforme o ar sai. Vamos perceber agora o nosso corpo físico. Perceba sua bacia pélvica bem apoiada. 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 Perceba sua coluna vertebral. Perceba sua bacia pélvica bem apoiada. Perceba sua bacia pélvica bem apoiada. Perceba suas costelas expandindo e contraindo. Perceba o seu lado e o seu peito. Perceba seu tronco. Note agora os seus membros. As pernas. Perceba coxas, joelhos, panturrilhas e os pés. E agora os braços. Os ombros. Braços, cotovelos, antebraços e as mãos. Por último, note a sua cabeça. Coloque toda a sua atenção no seu corpo enquanto você respira. Leve agora a sua atenção à base da coluna. À sua base onde você está sentada. Imagine uma grande raiz que sai daí da sua base e vai descendo. Como uma linha de energia que vai descendo bem profundamente lá dentro da terra. o mais fundo e o mais longe e o mais longe que você imaginar. Uma grande raiz. E através dessa raiz conecte-se com a energia da terra. e apenas perceba a energia do nosso planeta a terra. e tudo o que existe na terra. busque se conectar com a vibração de tudo o que o planeta produz todo o reino mineral. todo o reino mineral. os rubis os rubis as safiras os diamantes os diamantes o ouro da terra quanta riqueza quanta riqueza no reino mineral. Conecte-se agora com a vibração da vida na terra todo o reino vegetal todas as árvores todas as flores todos os frutos conecte-se com a infinita quantidade de frutos que o planeta terra produz todos os frutos que existem frutos tropicais frutos de outros climas conecte-se com todos os alimentos que o planeta produz através do reino vegetal todas as hortaliças todos os cereais todos os legumes quanta abundância apenas perceba conecte-se agora com o reino animal todos os animais que existem sobre a terra todos os insetos todos os peixes todas as aves todas as aves todos os répteis todos os mamíferos apenas note a abundância do reino animal quantos animais existem sobre a terra e com todos eles compartilhamos este planeta conecte-se com as águas do planeta terra os rios os mares os mares as cachoeiras a água da chuva conecte-se até com as nuvens e agora com as montanhas e os vales os desertos as florestas e todo o planeta sinta a abundância de todo o planeta e traga essa abundância para a sua raiz a raiz com a qual você se conectou com a mãe terrena e agora subindo por essa raiz perceba novamente o seu corpo e como uma árvore que puxa da terra os seus nutrientes você puxa da mãe terrena a vibração de toda essa abundância trazendo para o seu corpo e respire leve sua atenção agora ao alto da cabeça a sua coroa e conduza uma linha de energia para cima bem alto bem alto o mais alto que você conceber até o infinito um lugar onde todos nós nos encontramos onde todos somos um na luz do Criador e lá no alto do Universo na luz do Criador conecte-se com a abundância de todo o Universo conecte-se com todos os corpos celestes todas as estrelas todos os planetas inúmeras galáxias todo o espaço sinta sinta essa imensidão o infinito e além do infinito quanta abundância quanto espaço quanto espaço e através desta linha de energia que você conduziu para cima traga por ela esta conexão com a abundância do céu trazendo até o alto da sua cabeça e para dentro do seu corpo e agora essas duas abundâncias da terra e do céu se unem no seu coração no seu centro sinta o seu coração e perceba como ele cresce e se expande na abundância de tudo o que há continue sentindo a conexão com a abundância da terra subindo por sua raiz entrando em seu corpo e chegando ao coração conecte-se com a abundância do céu descendo tocando alto da sua cabeça entrando no seu corpo e indo até o seu coração e o seu coração se expande e tudo é abundância tudo é amplo tudo é livre tudo é infinito respire respire profundamente e apenas perceba que você é parte de tudo isso que essa abundância que essa abundância e essa força fluem pra dentro de você e através de você fluem pra suas mãos que produzem fluem fluem pra suas pernas que te levam fluem pra sua boca que leva a palavra fluem pros seus olhos e pra tudo que você vê e assim através dos seus sentidos você percebe você percebe a abundância você é a abundância e ela é em você faça mais algumas respirações profundas e lentamente vá conduzindo a sua atenção do seu universo interno para fora percebendo que tudo o que existe te apoia e te sustenta neste exato instante e quando quiser pode abrir os olhos e quando quiser Obrigado.